Olá pessoal, mais um vídeo sobre o assunto coco, coco seco e agora como é que tira a polpa. Então a voz quebrada o coco, então mostrando para vocês como é que tira o coco, né, polpa, o coco. Então normalmente quando você está batendo no coco aqui, automaticamente ele vai descolando, claro que ele não descola totalmente, você vai batendo no coco e ele vai descolando aqui dentro. O método que o pessoal usa para poder aquecer o coco no micro-ondas ou no fogão é para exatamente facilitar a retirada da polpa do coco, tá? Então o processo aqui não foi aquecido, não foi nada, então depois que eu quebrei, que eu quebrei, eu vou pegar apenas uma faquinha, ó, certo? Uma faquinha aqui, ó, vou introduzir ela aqui, ó, apagarinho, e vou forçando aqui, ó, e ele vai sair, ó, aí. Tá? É isso que vai acontecer. Tudo bem? Então, uma faquinha aqui com o cantinho, né, entrando por baixo, aqui ele vai descolar. Quanto mais novo o coco, claro que é mais fácil de você tirar essa polpa do coco aí, tá bom, pessoal? Então fica a dica aí, os outros já tirei, ó, mesmo método, né, com a faquinha, descolei, tá? E o outro também já vinha retirado. Apenas uma dica aí de forma bem simples, rápida, né, como é que faz para tirar a polpa do coco. Agora, passo por passo, vou fazer outras retiradas dessa polpa do coco aí, pode ser feito para cocada e outras aplicações. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção, se inscreva no meu vídeo e até o próximo vídeo.